3x2, 3x2, estava 2x0, mas lembrando, você percebeu que não teve erro de Léo, os caras perderam 6 bolas aqui para a gente fazer o gol, não deixe de dar o like e seguir. Os caras estão ali cortando as árvores, eu queria dizer para vocês que estão aí assistindo, não corte árvores, plante as árvores e preserve as que já existem. Hoje, utilizando a minha NGA Soccer Legacy, olha, para vocês que gostam desse modelo aqui, vai acabar, viu? Vai acabar lá no site, vai acabar nos revendedores da NGA. Então, quando acabar no revendedor, só vai ter na NGA. E quando acabar na NGA, meu irmão, não vai voltar mais. Então, se você gosta desse modelo aqui e está pensando em comprar um, compre logo antes que acabe, valeu? Depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz o tratamento ultra grip para maximizar ainda o grip da sua luva. Quase que eu esqueço de dizer que era uma convocação da goleira de aluguel. Cara, estou jogando dele sexta-feira passada, hoje é sábado. Já tem mais de oito dias jogando todos os dias pela goleira de aluguel, juntando dinheirinho para próximas férias. Vem, 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 vem. Quando cobra a minha visão ali, eu não tenho como ver. Eu ainda gritei para o Renan. Sai da frente, eu tentando ver a bola de um lado e de outro, não consegui ver. Quando eu vi, só foi o vulto. Chegou! Chegou! Não espera, velho. Ele vai fazer um gol contra daqui a pouco. Melhor barba da Bahia é aqui na FAQ. Tem alguns que são muito boas também, mas a melhor, se for para dar um voto, é aqui na FAQ. Presidente sozinha. Vai! Vai! Salto! Começou! Ei! Ei! Eu estou tomando alguma coisa, você faz! Ei, eu sou burro! Vai! 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 É! Vai! 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 Aproveitar e tomar minha cachaçinha Pra jogar com sangue no olho Não é brincadeira, não é cachaça não É água de coco com caldo de cana misturado O alvo tá bom, tá divertido Só tem pouca defesa Se quiser é o gato Penalti marcado a nosso favor Eu pra falar a verdade, acho que não fui Eu sei que tinha feito a defesa ainda Você entregou o gol do alobi Mas alguém tem que fazer o favor pra ele Ele perde tanto gol no baba Ele sabe que se tirar o colete Ele toma o cartão amarelo Ele fica tão feliz quando faz um gol Que ele tira o colete Vai, vai Boa, Léo Boa, Léo Boa, Léo Boa, Léo Boa, Léo Temos aqui meu PM favorito Aqui é o melhor goleiro do YouTube E da vida real também Valeu, valeu Valeu, Moisés Esse aqui é parceirão, cara Minha mãe gosta muito dele também Ela compra morangos com ele Se você quiser comprar morango Compra com o Moisés Eu passo o contato pra você Me chama no direct Sabores da Chapada Eu passo o contato 3x2 3x2 Fala 2x0 Mas lembrando Você percebeu que não teve erro de Léo Os caras perderam em 6 bolas aqui Pra gente fazer o gol Não deixe de dar o like E seguir 2 horas e meia de barba Só tomei 2 gols Ah, cara Ah, pai Demorou até demais Já me despedi, não foi? Não esquece de compartilhar Se inscrever no canal Se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal